Olá pessoal que segue meu canal, hoje a gente vai ver aqui o trailer da skin psíquico do detetive ali da cena Pode ser uma nova linha de skins e a gente vai ver aqui o trailer, uma nova animação do League of Legends Tá bem interessante a skin, a skin é pro Wild Rift, mas nada impede aí de chegar no League of Legends normal Lembrando aí que teve o rework na Karma, a gente também viu a animação dela nova Mas lembrando que recentemente eles tinham colocado a passiva do Wild Rift no League of Legends sem querer Sem querer, às vezes foi um vazamento A Riot gosta de fazer esse tipo de vazamento sem querer pra ter repercussão na comunidade pro jogo ficar sempre falado Então talvez, talvez eles vão colocar aquele rework da Karma também no League of Legends E agora a gente vai ver essa skin aqui, pode ser única do Drift, né? Que eles tem que ter essa pairação única pros jogos terem uma coisa única E é isso aí, comente aí se vocês gostam do Drift Então é isso galera, deixa o seu like aí pra ajudar o vídeo a crescer Não esquece pessoal, a gente precisa do like pra manter o engajamento aqui do canal Pra ele conseguir ir pra frente, a gente tá quase conseguindo sair do vermelho e voltar à normalidade aqui, quase E você também pode aí deixar um valeuzinho ou ser membro aqui do canal Se você tiver condições financeiras, é claro, ou se você quiser me ajudar normalmente mesmo ali Se você quer dar aquela ajuda pra mim sobreviver com o canal um pouco aqui mais Pra gente sair do vermelho, a gente... Você pode deixar o valeuzinho ou seja membro Então eu peço demais que vocês me ajudem de qualquer maneira aí Deixando o valeuzinho e o likezinho ou o membro, beleza? Isso aí, bora pro vídeo Doutora estreia 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 Não tem nada no final Então é isso que vocês acharam aqui Achei bem interessante Quem gosta da Marvel Like a Doutor Estranho Que eu acho que é um dos poucos que eu gosto de verdade E a música é maneira A música própria Riot Riot Music A gente tem aqui Quando ela entra Tem um olhinho ali Tem alguém olhando ali pela tela Eu não sei se é o Nocturne Ou é o Nasus Eu acho que pode ser o Nasus Porque tem um formato meio de cachorro E a área que ela cai aqui É uma skill A skill do chão do Nasus Acredito que seja E ali ela está lutando no Nasus E tem uma aparência de cachorro Pode ser outra criatura O Thresh não é O Thresh acho que não é E eu acho que é o Nasus Bem aleatório O Nasus O Bagulho do Detetive Ser um monstro De um mundo ali Alternativo É engraçado né A cena que ela está entrando no Ela entra no mundo Se a gente fosse usar isso No mundo de League of Legends Normal Ela entraria No mundo espectral ali No mundo espiritual Através dos sonhos dele E do que ele vivenciou ali né Se a gente vê no começo Parece que ele está com a maldição ali Ele bebeu alguma coisa Ou é a prova de algo Por que ele ficou duro assim Eu não faço ideia Isso até lembra um RPG meu Que eu fiz um RPG de mesa De League of Legends Pode ver que até no meu canal O começo dele É dessa maneira mais ou menos Que o personagem Eles ficam totalmente paralisados Em formatos estranhos Estão mortos Como isso aconteceu Eles tinham que descobrir na história Então Isso até remete a uma coisa Que eu já pensei em um LOL Mas acontece né Tem várias coisas que eu fiz RPG de mesa Que aconteceram Enfim O que vocês acharam aqui Desse trailer É bem anime né Bem animaçãozinha 2D com 3D Depois que ela entra ali no Na cabeça do cara né E vamos ver se tem alguma coisa Aqui interessante Aqui ó Aqui tem nomes 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 aleatórios Ali tem um outro símbolo Que pode ser Ali ó A criatura é o Nasus Tá vendo ó Parece um cachorro Tem duas orelhas Ali em cima Isso aqui é o Nasus Certeza Vamos ver Não tem mais nada Sobre aqui Que dá pra gente identificar Não tem nada Que ainda dá pra interpretar Mais aqui A não ser Aqui o cachorrinho Aparecendo na tela Aqui ó Então Vai ter criaturas Do mundo psíquico No caso Pra enfrentar a cena Nesse mundo aí Psíquico né E tá com a raba Da cena ali De novo Novamente gigantesca A cena bonita né Enfim Fala nos comentários O que você achou Dessa skin Se você quer ela aí No League of Legends A Sheeria é legal Se colocasse Não tem por que Não colocar Ali você vê As skills dela né Ela solta os skills dela E não tem muito O que falar aqui Sobre isso né Basicamente isso Que tem aqui De easter egg Nessa animação Pode ter easter eggs De tipo Históricos Ou artísticos Que eu não vou Identificar tão facilmente Como no React né Eu teria que dar Uma pesquisada Pra identificar A inspiração Além do A única inspiração Que eu vi aqui Foi o Dr. Estranho Mesmo assim De cara Vamos ver Vamos ver Que vai dar Essa skin aí Se o pessoal Vai gostar Esse mundo novo Aqui Pode ser De um mundo Que já existe Ou não Aqueles que não seja De um mundo Que não exista ainda De League of Legends É um mundo alternativo Eu particularmente Gosto desses Mundo alternativo Porque a galera gosta A galera gosta Eu já não curto muito Mas eu vou atrás Pra saber Como é que funciona E tal Pro povo Ver né Porque eu Preciso fazer vídeo Enfim Se inscreva Se você não é inscrito Pessoal E deixa o seu like Por favor Não esquece De deixar o like Pra ajudar o canal A crescer A gente precisa De muita ajuda Com o like E isso vai me ajudar Demais Beleza E você também Pode deixar um membro No canal A gente só tem um membro Ainda por enquanto Se quiser compartilhar E ser membro Do canal Ajudar o canal A permanecer vivo Eu agradeço Também você pode Dar um valeuzinho Pra ajudar A minha vida financeira Se você quiser Me ajudar aqui Veja esses vídeos Do final Que aparecem No final Pra você poder Se entreter Com novos vídeos Aqui do canal É isso aí Vitor Gias Às 11 horas da manhã Tchau galera Tchau 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 Tchau.